Bem-vindo ao Castelo de Latimburgo! Este é o seu dragão! O nome dele é Chamas! Tem tanta coisa pra ver e fazer! Explore o castelo, visite o jardim ou decole e voe durante o treinamento de alvo. Aproveite a sua estadia no Castelo de Latimburgo! Laranja! Bem-vindo ao treinamento de alvo! Aqui você pode praticar lançamento de bolas de fogo com seu dragão! Toque nos alvos pra começar! Uau! Essa é uma armadura de cavaleiro de verdade! Toque nela pra mudar o escudo e o capacete! Magia roxa! 3, 2, 1, vai! Muito bem, filhote! Vamos começar o treinamento de alvo! Toque em um alvo pra lançar uma bola de fogo de dragão nele! Mire bem e tente quebrar o máximo possível de alvos! Aproveite a vista e divirta-se! Aproveite a vista e divirta-se! Parabéns! Treinamento de alvo completo! Impressionante, filhote! Você e o seu dragão formam uma dupla incrível! Ai! Aquela armadura tá sem escudo! Pode encontrá-lo e consertar a armadura? Esse escudo pertence a uma das armaduras de cavaleiro bem ali! Vamos devolvê-lo pra armadura! Roxo! Azul! Magia vermelha! 3, 2, 1, vai! 4, 1, vai! O que é isso? Parabéns! Treinamento de alvo completo! Impressionante, filhote! Você e o seu dragão formam uma dupla incrível! É um super petisco! Toque pra comer! Pobo rosa! Que árvore mais fofa! Bom trabalho! Armadura consertada! Rosa! Ótimas habilidades de... São quase 2! São quase fofas! Simples! Conceição! É um desses Ghostbusters! Não, não deve. São quase 2! São quase quebra- São quase quebra- São quase quebra- Amém! Isso aí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL